Quando eu tenho cargas distribuídas, tende a ser diferente também, porque eu não tenho um ponto onde a carga será solta, e sim vários pontinhos com pequenas cargas, porque eu distribuí ela. Fez sentido? Como que eu distribuí? Com pequenos perfis metálicos, um do ladinho do outro, a uma distância que varia entre 40 e 60 centímetros. Portanto, na carga distribuída eu não tenho, na teoria, pilares e vigas. Eu estou distribuindo o peso das minhas lajes, do meu telhado, na parede. Depois da fundação, eu já venho montando a parede, que pode ou não vir pronta da fábrica. Depois a laje seca, depois mais parede, para daí eu pensar em cobrir.